E aí, galerinha, beleza? Que eu moro mais uma vez e é o seguinte, mais um vídeo lançado pelo Rimas Compilation HD, dessa vez de 40 rimas geniais. Tô curioso pra ver se numa dessas 40 vai ser alguma que eu já conheço, alguma que eu já amo pra caramba, mas sem mais enrolas, vamos lá. Link do vídeo original tá aí embaixo na descrição, em 1, 2, 3. Salve, salve família! Hoje vocês vão assistir a 40 rimas geniais que aconteceram nas batalhas. É aquele vídeo legendado que eu sei que vocês gostam muito e como eu nunca mais tinha deixado, hoje eu vou deixar aqui. a meta de 8 mil likes. Se a gente bater esses 8 mil likes, na semana que vem eu já solto mais 40 rimas geniais, também legendado, beleza? Vamos ajudar aí a bater essa meta. O meu vídeo não é bom e tem momentos que eu não consigo entender assim, mas... E aí, só alienígena, não alienado. Faço meu corre, é desde cedo. Se eu ficasse dentro de casa, você não escutaria, meu nome sentia medo. Então é melhor saber por onde agora eu tô andando, você pode pá. Porque o caminho que eu já fiz há muito tempo é o mapa que hoje você quer trilhar. Ohhhh! Ohhhh! Eu aprendi aprendendo porrada, por isso que eu tô lando na escuridão E mesmo assim, sabe por que eu sou melhor que você mandando uma rima? Porque a luz é que te encega, a escuridão é o que te ensina Porcarismo, por que nunca deixa isso, porcaria, inspiração, hypado, lixo Que se acha dano e se o nome ainda mesmo Eu sou opa, referência para muitos, odiado pelos outros É por isso que eu fiz, o nome Dudu que é comum, só ser ligado é meu rosto Ok, ó, deixa eu só te dizer Tudo que você sabe fala na batalha sobre você, você e você Sabe qual é a diferença do que ele tem, poder aqui por nós Esse cara é você, tudo fala por ti e eu falo por nós Falou de você, de você, de você Sabe que agora se ficar em pau, eu falo de você, dele também de mim Porque pra mim hip-hop é um som E tu não adianta sendo com essa Mano, agora eu não deixar a ex-mc que só falar por nós E o final vem de rap e morre por si mesmo Ai Só fora essa palavra, na moral, só rima é ruim Vou te mostrando, meu mano, como é que eu acabo aqui Devagarzinho, só que agora Vou te batendo, provando o quanto você é ruim Ele fala tanto dele pra você, ele não Pro Bic-Bic, hoje é a L.C. Gritando Dudu, meu, dele é 027, eu volto pra todo canto Porque se não fosse eu e meus mano, trampando, você não saberia onde fica o Espírito Santo Ei, esse cara eu falo que é MC, mas até vai ser legal, eu achava que o Espírito Santo é bom Se esporte até não concordar, só que nesse cara geral riu Não esquece que se não fosse a cena de São Paulo, não tinha rap no Brasil Nice resposta Rapaz Que delícia de batalha, cara Passarinho, vai perder suas asas contra o guinho Porque sua mãe ainda te alimenta no seu ninho Vai tomando, sinceramente agora, você não é do plano Passarinho alimentado pela mãe, então pode pá Só que os anos passou e eu aprendi a voar Cusão, você sabe por que hoje é o bosta Hoje ela tá velha e eu que carrego nas costas É bactéria, mano, aquilo que eu transmito Então toma cuidado quando eu tô nesse recinto Irmão, em questão de talento, você pede esmola Meu rap contagiando, chame até de ebola Rebola pra ver se você não toma Porque você perdendo, aqui é o sintoma Sintoma, isso daqui, então entra em coma Irmão, o rap é o alimento, eu te falo coma E soma, mas infelizmente, mano, corra Até porque você tá achando que isso é zorra Go, morra, morra, go, vai logo, irmão Até porque tem que se apressar, pá E nessa sessão, um contexto que você não pega Até porque nessa corrida, irmão Me chame de Papa Léguas Papando tudo que eu consigo pela frente, tio Eu te matando demais, já matou, sou o Papa Kill Até porque tem que se apressar, pá Meu mano, você falou que você vai imaginar Eu vou aprender aqui na poesia Você é o tipo de professor Que não permite que o aluno tenha autonomia Mano, você tá me tirando Você tá ligado que rimando, agora eu já seguro Vai me jogar no rio de toquecina Eu sou a toquecina, me contrai que eu te curo Só que eu sou um professor humilde Você tá ligado, até costumo Sou professor humilde, mesmo truto Aquele que senta na cadeira pra ouvir o aluno Tio, você tá tirando, eu vou mostrando Agora o seu baba-ovo, eu vou aprender com o aluno Não vai ter essa de julga só porque é mais bom Ah, professor humilde, você tá ligado Mano, que é só pulsurar quem for de vagabundo É o professor que senta com o aluno da frente E ignora o que de toque tá no fundo Ai Ah, aí é muito fácil, você tá ligado, mano, você é cuzão Até amanhã, você só dá atenção pros alunos que te dá maçã Ah, você tá ligado, mano Como que agora rima isso é ideia Mas se o aluno tiver dormindo na carteira Tudo como que ele vai ter a carteira cheia Tio, você tá tirando Você tá ligado pra eu te crer Porque o aluno da frente tá ali Se o de trás não tá, ele não vai aprender Você tá ligado, mano, o problema não é tá dormindo Sabe que eu tô improvisando Porque na escola, mano, eu tô dormindo E na aula com o rap eu tô sonhando Essa você não entendeu Você tá ligado, né, meu mano, que eu corto que nem navalha É tipo o mano que eu tô sonhando Porque eu tô cansado de uma noite de batalha Só que você sabe de uma pá de história Mano, tá ligado, então não me renda Só que tem aluno também que tá dormindo Até por falta da merenda É isso mesmo Vou te mostrando Que agora o monstro sai da jaula Aquele aluno que tá chorando Que vai morrer de fome um dia que não tem aula Realmente, mano Você tá ligado que isso foi papo de visão Mas eu faço a rima boa Você tá ligado que você é cuzão Mano, você tá me julgando Tá ligado que eu faço rap bom Quem diria que o aluno que fazia aviãozinho Virou o Santos Dumont Na moral O de dread começou melhor Mas o de boné virou Depois falei bocu, o bocó Entendeu, bocá E quem tá com um bafo grande é você Cê é a bó E eu continuo no beat Meu verso não te deu onda Seu bafo não me deu onda É uma bad trip Eu não quero isso não Para com isso, babaca Toda batalha que a gente faz Você vem com as rima pra cá Falha isso, tchá, baba Eu não errei Ah, que maneiro Toda batalha Você sempre faz o flow que eu ensinei Não sabe, vai Ah, sabe que você é um caramba, cuzão Eu te ensinei como é que faz Vou sofrer o treco Mas não te ensinei como é que faz Uma variação Fraco demais É, me, se, né Capaz Lembro da batalha em que você Dando que eu tava Virou capataz Desnível, visível C, H, C, G Se cê não domina essa área Se não que eu vou dominar pra você Babaca Mas sabe que cê não tem mais esperança C, H, C, G Mas não tem o mínimo de espírito De liderança Aí eu percebi as trocadilhas com o francês, tá Eu perguntei essa Você não estava aqui desde o começo Hoje cê perde pro sorteio Isso é verdade É que quando cê tava batalhando Perdeu a oportunidade Na verdade não, ô seu canalha Vai ver no meu mano Que cê é fraco E aqui você vai falhar Quem tá de perto Conhece a minha história Só um preto pobre Lague aqui Porque eu tinha que trabalhar Trabalhar Eu não deixo pra depois Eu ia trampar e rimar Trutão Eu fazia era os dois Sabe por que? Essa é a disciplina Em São Paulo é difícil Viver de arte Eu tô vivendo da minha rima Nossa Eles acham que é bom no som Se todo mundo tivesse a mesma oportunidade Tava bom É isso mesmo E respeita no free Otário Eu trampo 12 horas E tenho duas pra dormir Todo mundo tem oportunidade Isso faz parte Até porque que nem eu Você faz parte O mano rima também Quanto eu Sem separa Não é questão de oportunidade É coragem de ir botar as cara Da hora eu já notei Não tinha oportunidade Agora eu criei Vai vendo Agora aliado A batalha mudou pra segunda Vi que Deus tá do meu lado Vem aqui Ei, ei Ainda tem vida O samba Hoje É, só acorda a bamba Aê Melhor você procura a luz Você é o papo Exu do blues Vou te espancar E vai ser o papo Exu do suiz Bua Que é o papo ips Com isso O rap Que ficaram Internacional Fim comigo Olha a cavati Isso aqui É o meu amigo Não é que você Se tornou inquilino É que você É tão inferior Que eu nem susc lengtho E o meu dei Bendigo Porque o bagulhe É louco E o adn Se vinga Só que Hoje Eu vou te desっぱ Na muringa Vou tirar seu sangue Todo Seringa Por seringa Boa! Caralho, que flow, brother! Ei, não... Ah! Ah! Boa! 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 Uma noite que é bela Mano, você tá ligado Vê se não se ilude Eu fiz amizade com o Fred Gruger Eu vou fazer chuvei porrada igual faço chuvei hambúrguer Nossa, velho Mano, você não é king e não é rei Se eu falar que ele é king Eu errei Você nunca vai prestar pra ser um rei Caraca, brother Na moral, teve muita coisa boa aqui, bicho Eu tô chocado pra caramba E tipo, nenhuma dessas eu tinha visto antes Então meu nível de choque é bem maior ainda Eu tava pensando que isso aqui ia ser tipo Literalmente só 40 pointlines Boas pra caramba, mas não, velho Tantas pointlines boas Tantas respostas boas Nossa, bicho Eu tô chocado Na moral, eu tô realmente impressionado, chocado, apaixonado Por esse vídeo, velho Eu acho que é talvez um dos 5 melhores vídeos do RHCD Que eu... É... RCHD Que eu já assisti na minha vida Olha que eu já gravei o react pra caralho Desses vídeos aqui, mano E eu falei que eu não ia... Eu não queria falar a palavra, mas eu falei Mas enfim Mano Na moral Nossa, velho Eu não consigo nem pensar qual foi a melhor de todas Foi tanta coisa maneira pra caramba Que eu não consigo pensar e decidir Essa aqui foi a melhor Se vocês quiserem me ajudar a decidir qual foi a melhor Fala aí a sua opinião nos comentários Eu vou ler Jesus Jesus Caraca Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Beijo de vocês amanhã e até lá Tchau, tchau Fui